E nessa época eu ouvi vocês falarem que vocês vinham na contramão do samba, né? Do pagode, da maioria da galera que estavam fazendo naquela época Que já era um pagode mais melódico ali, você vai pegar soeto, negritude, catinguerê É, a gente caiu em várias armadilhas assim, dessa coisa de nomenclaturas e também de estilos E também na armadilha do negócio, né? Que a ideia é que tinha gente que estava no negócio da música Então a gente ainda estava no processo mais amador, né? Então a gente foi se profissionalizar, mesmo com a Beth Carvalho Mesmo assim, pra gente ainda estava tudo muito confuso, né? Porque éramos músicos de uma cantora interplanetária, assim A gente estava ali ainda degustando, entendeu? E assim, meio que mais sentindo a emoção de estar ali Estaseado, né? É, do que pensando mesmo na grana, no dinheiro e tal Então quando a gente foi entender o processo mercadológico Que aí tudo ficou claro pra gente, né? Ficou pior Até essa parada de contramão, pra gente foi meio que uma armadilha Porque quando a gente foi entender o que era contramão mesmo Aí estava relacionada ao negócio da música Que aí a gente foi ver que era uma outra atmosfera, né? Mas dentro do nosso entendimento como músico A gente estava ainda vivendo todo o processo Que era aquele pensamento Nós somos samba de raiz, né? Eu acho então Eu vejo isso aí como Eu fui ver que era isso depois Então, eu percebi isso aí Muitos anos depois, assim Como, sabe? Um preconceito musical Acho que talvez um Um preconceito, um racismo estrutural Sabe? Relacionado a música, assim Que a gente fazia Porque o tempo todo Existe um mecanismo que quer separar a gente, sabe? Tanto o samba como do pagode E a gente novo A gente vai nessa, né? Tipo, o samba é melhor que o pagode O pagode é melhor Só que, meu Na hora que você junta toda Tudo num pacote só Eu prefiro ter o samba e o pagode E a molecada nova fazendo o pagode Do que a molecada nova metendo o revólver, entendeu? Com certeza Porque o pagode, o samba Salvou muita gente Sim E a gente Isso a gente entendeu muito cedo Mas como a gente era muito fincado no amor Por essa coisa dos mais antigos Sim A gente foi muito mal compreendido também Entendeu? Então, o que que acontece? Depois de uns oito anos pra cá Mesmo depois que o quinteto acabou A gente percebe que toda essa rapaziada do pagode Que a gente achava que iria virar as costas pra gente Por conta de... Da gente ser a contramão, né? De um movimento na época Não, a rapaziada veio e estendeu as mãos E todo mundo se abraçou E a gente percebeu que, pô A gente é amado A gente é querido Foi aí que a gente entendeu Que tudo era uma armadilha Quando você vai falar de sistema E quando você fala de cultura, né? Então você tem a cultura Que tá aí, todo mundo vai Você toca um tantã, eu toco um cavaco Ele toca um pandeiro Isso faz parte de nós Mas quando vem pro sistema mercadológico Aí entra aquela parada O samba de São Paulo O samba do Rio O samba do Rio O separa O pagode E até hoje tem essa bobeira O samba de raiz E aí você... Aí é onde a gente começou a mais ou menos Ficar escravo de uma ideia Que nem era nossa Porque eu lembro que eu cantava Domingo Mas não tava pensando se ele era um pagode Ou se ele não era Ele só era uma música que me... Eu lembro que ela não se agradava Então vocês não acreditam que existe uma diferença Entre pagode, samba Ou acreditam? A gente entende na diferença de bom e ruim Né? E isso a gente entende Mas assim... E essa coisa da instrumentação Dos novos arranjos Eu acho que tem muito isso também O arranjo Sim Que é aplicado O tipo de composição É diferente Como que a gente pode fazer pra identificar? Nesse caso Não, cara Eu acho que... A identificação tá no seguinte A mistura Que foram... Tem misturas que foram feitas E até a forma de gravar Isso mudou Algumas coisas No lance da música genina No samba puro Quando a gente fala samba puro O que que era? Um cavaco, um tantã Ou às vezes um surdo Um tamborim Tinha uma forma de tocar Tinha uma forma de acompanhar Aquela determinada canção Com o passar do tempo Alguém falou Meu, vamos fazer umas misturas Porque isso aí tá muito antigo Sei lá Alguém Algum produtor teve a ideia de misturar Então você pega o pagode E você vê uma grande influência Do R&B Porque os cantores usam Eles usam habilidades musicais Por exemplo Células musicais Coisas que tem Que não tem a ver Com aquela linguagem Então, por exemplo Você pega E vai cantar um samba com melisma Então são técnicas vocais Que não são do samba tradicional Mas que... Até porque a galera não conhecia Quando misturou Deu certo Deu certo Acordes dissonantes São tudo coisas que foram Chegando no samba Foi dando certo Na mão de grandes músicos Mas assim Ele trouxe só Novas linguagens Sim Então pra alguns puristas Colocar um teclado É, teclado contra baixo Tudo coisa que enriqueceu Mas se você voltar Nos anos 70 Você vai ver muito Som de teclado De piano De orquestra Naqueles discos De João Nogueira De Alcione Emílio Santiago Uns arranjos arrojados Na verdade Tudo sempre foi uma cópia Se você pegar As gravações Dos anos 50 Anos 30 Vai Você vai ver Que é aquele musical Do... Das big bands Das big bands Norte-americanas Então O que aconteceu Com o pagode Dos anos 90 Já tinha acontecido Lá com o Cartola Com o próprio Ataufo Alves Se você ouvir O disco do Ataufo Alves É quase você ouvir Mad Skin Cold É Entendeu? E tem relatos Daquele tempo Recortes De, assim Jornais Que eu acho que a gente Até acha na internet Já criticando O samba dos anos 30 Porque achava Que a Carmen Miranda Tinha se vendido Pra Hollywood Então Isso aí não é samba puro Então Tem essa coisa Já de 1920 Pra cá Porque quando o samba Começa no Brasil Que é o primeiro samba Em 1917 Pelo telefone Aquela coisa toda Passa um pouquinho De tempo O samba já está Explodido Em Los Angeles Já tem o Zé Carioca Já tem... Verdade Então já virou Uma coisa internacional Uma coisa interessante Gostei Então já me acho Que não e se fico Que não e se fico Obrigado.